A operação aconteceu em quatro cidades do sul do Piauí e também na capital. Sete pessoas foram presas. Marcos Maciel Pereira da Silva, vulgo Charles, Dorival José da Costa, vulgo Bigode, José Ailton Barbosa Martins, Antônio Narciso Pinheiro de Queiroz, Raislane Marques da Silva, estudante de direito e a única mulher do grupo, Francisco de Assis Nascimento, Ricardo Marcelino de Souza e Reginaldo Gomes Tavares, vereador do município de Socorro do Piauí. Os presos estavam divididos em dois grupos criminosos diferentes. Um deles agia especificamente na região sul do Piauí e eram especialistas em roubos a carrofortes e casas lotéricas. É uma quadrilha grande, que tem várias conexões, não só no estado do Piauí, mas em outros estados. Vem atuando há alguns anos no estado do Piauí, mas felizmente um trabalho de investigação que durou mais de um ano. Nós conseguimos desarticular novamente esse grupo criminoso. Já tinha sido preso há alguns anos atrás pela Comissão do Crime Organizado, investigador do Crime Organizado, e na data de ontem conseguimos prender esses elementos e tirar de circulação. O mais importante é isso, é desarticular esse bando criminoso, que justamente era especialista em roubo de carroforte. A quadrilha é formada por dois grupos diferentes, né? Sim, nós iniciamos o inquérito há mais de um ano, investigando o roubo aos carros fortes ocorridos no ano passado. Foram dois roubos, um em Colônia do Gurgueia e outro em Canto do Buriti. Desde o início o Greco empreendeu diligências e rapidamente recebemos indícios da participação do Antônio e do Charles. Os dois têm familiares no Poço Violeto, em Alvorada do Gurgueia. O Charles mora lá, é casado e mora lá. E o Antônio mora em Palmas, mas vem constantemente ao Piauí para a prática de crimes. A Casa Lotérica, delegado, eles também são especialistas em assaltos a carrofortes, né? Isso. A quadrilha maior, cujo um dos membros está aqui preso, que é o Marco Maciel, o Charles, ela pratica crimes no Brasil inteiro. O chefe da quadrilha se chama Carlos Jardiel, conhecido como Jardiel Cabeção. Ele foi identificado aqui pela nossa investigação através do exame de papiloscopia. A digital dele foi encontrada em um dos carros que foi abandonado. Esse indivíduo tem vários mandados de prisão em vários estados. É um dos mais procurados hoje em dia no Nordeste, com certeza. E outros indivíduos parceiros deles estão identificados, mas não foram presos. São indivíduos que já são foragidos de uma polícia de outros estados, não têm residência fixa, vivem praticando crimes e se escondendo no mato. O inquérito, por si só, está bem sucedido, porque já demonstrou autoria criminosa. E esses indivíduos agora, os mandados deles serão encaminhados para as polícias de todos os estados para que as buscas continuem e uma hora vão ser presos, com certeza. Um dos presos considerado o articulador da quadrilha é o vereador Reginaldo Tavares, acusado de comandar também o roubo de dinheiro e o carro do prefeito de socorro do Piauí em maio desse ano. Eles abordaram funcionários de uma casa lotérica que transportava um malote com cerca de R$ 18 mil. O acusado nega a participação. Isso aí é uma grande falta na justiça, de querer abordar uma pessoa inocente. Eu vou por uma roupa para o mundo todinho. Eu estou inocente de tudo, rapaz. Você conhece algum desses aí? Conheço, eu conheço. Eu conheço, eles que eu conheço moram na minha terra. E essa namorada dele também eu já vi lá. Mas esses outros eu não conheço. Não sei de quem é esse trato. O que você acha que estão me acusando disso aí? O que você está me acusando? Rapaz, eu vou querer saber, perante a justiça, eu quero que tenha alguma prova concreta que eu não fico errado. Se algum deles, aliás, de quem for roubado, ou algum testemunho, trouxer para nós dizer que eu tenho envolvimento, para isso a lei está bem clara. Eu não sei de quem se trata não, rapaz. O vereador também é acusado de repassar informações privilegiadas ao grupo de assaltantes e ainda ameaçou o juiz que decretou a prisão. Depoimentos estavam sendo colhidos pelo promotor de justiça no fórum da comarca de socorro e o vereador estava interferindo nesses depoimentos. O magistrado entendeu que ele estava coagindo essas testemunhas e deu voz de prisão a ele. Ele chamou o cabo da Polícia Militar, o cabo Passos da Polícia Militar de socorro e determinou o cabo à prisão do vereador. E esses fatos, junto com os demais fatos que já vinham sendo apurados pelo Greco, fez com que a gente fizesse a autuação em flagrante do vereador, não só pela coação, mas também pela associação criminosa, corrupção de menores e outros crimes. O Grupo de Repressão ao Crime Organizado, Greco, e o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí estão à frente dessa operação, que foi denominada Blindado, justamente pela especialidade do crime de roubo a carro forte. O principal alvo desses indivíduos, e eles já fizeram vários carros fortes, o sul do estado era carro forte. Eles tinham a utilização de uma arma .50 ou .30, não se sabe ao certo, e que utiliza-se para furar as blindagens dos carros fortes. O objetivo principal deles era esse, mas nós temos informações de que outros roubos, alotéricas, os correios, amalotes, eram realizados também por essa quadrilha.